Fala Sombra! Hello Shadow! Fala Sombra! Eu vou lá dia 22. É mesmo, mano? É o último programa deles no ano. Vamos fazer festinha, pô. Aí eu vou lá. Festinha, que você não volta mais, mano. Ficar com a RG... Mano, se só com o Meirelles você largou nós, imagina com outros oito tio, velho. Não é, velho. Não, e lá ele é o novo ainda. É, mano. Ele é o mais novo. Me deram 25 ontem. Vai lá. Fazendo 25, Danilão. Não, aí eu... O Sombra tá louco. Fazendo 25 anos no Qatar. Aí você tá caindo na vacalhação dos caras, mano. Você tá sendo explorado de graça, por isso, mano. É. De graça, 12 horas por dia. A Copa do Mundo. Meu, como você tá bonito, posso dizer com sabedoria. Porque tinha dois grupos que faziam bullying comigo, né? O pessoal do prédio e o pessoal da escola. Então, você tá aqui com o pessoal do prédio, só que o pessoal da escola também tá te fazendo bullying, você não tá entendendo. É o contrário. Então, cabe ao pessoal do prédio te abrir a cabeça que eles tão te zoando também. E você não tinha paz em nenhum momento? Não, sempre tive paz. O quarto dele. Não, paz. Paz? Não. Paz, não. Paz, sim. Paz, não. Adoro. Gente, começando... Não sei o quê. Desa... Começando. Como é que era o Top em Viagem, mano? E aí? Tá na minha casa? Não. Avonts? Esse era o Fifa em Casa. Seja muito bem-vindo. Fica à vontade. Esse é o Fifa em Casa. Eu acho que era assim... E aí, bora viajar comigo? Fala, Brazói. Era isso. E aí, bora viajar comigo? Então, bora viajar com a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Top em Viagem. Saudades do Top em Viagem. Cê é louco, rapaziada. Chegamos. É isso, é louco, rapaziada. Chegamos. Olha, estamos aqui no Sulk Akif. É Sulk Akif, que é o principal ponto turístico único, mano. Vamos jogar a real. Único ponto turístico de Doha. Aqui, né? Pegou pesado. Pegou pesado. A Praça da Sé. Ah, é que é deserto. Mas é que tudo... Foi pra prainha. O Sulk é aqui, mas o resto é areia. É verdade. E deserto, mano. Então, mano, deixa eu explicar pra vocês o que vai ser esse vídeo. A gente vai contar. É fazer uma retrospectiva do que aconteceu com a gente aqui na Copa do Mundo, aqui em Doha. Cara, assim como a gente fez lá em Moscou, na Rússia, né? A gente relembrou os momentos, tanto futebolísticos quanto não futebolísticos, quanto os momentos felizes que tivemos na casa, quanto as intrigas que tivemos na casa também. Então, a gente vai fofocar. Na verdade, é uma grande desculpa que a gente fofocou aqui. Uma grande fofoca. Uma resenha, né, mano? É isso. Grande resenha. Fofoca, a pessoa não bebe bem. Resenha já... É isso. É verdade. E Bianchinha, já começa então. Mas lá do começo, entendeu? Vamos tentar seguir uma ordem cronológica aqui. Como foi sua chegada aqui no... Já comecei no PN, né? Um drama, já. Porque eu já fiquei no aeroporto. O Dan, ó. O Dedeco. E eu. Porque o meu visto não tinha sido aprovado. O seu Raia? O meu Raia, é. Pra quem não sabe, o Raia é um aplicativo de visto pra você entrar no país. Não foi aprovado. Falei, senhora, por favor, tem que embarcar lá. Vai não, amor. Seu Raia tá negado. Eu falei, senhora. Aí, toda uma confusão, o pessoal. Não, fique aí. Fica aguardando. Aí voltando cinco minutos pra fechar o portão de embarque. Eu não tinha nem despachado as minhas malas. Aí o pessoal tenta. Falei, gente, vocês estão de sacanagem comigo, né? Cinco minutos? Aí eu viajei só no dia quinze. Era pra ter venhado no dia doze. Dia doze. Doze. E viajei só no dia quinze. Primeira coisa, Dan, que me vem à mente. A gente comentou no Fred mais dez. Mas foi você aqui no próprio Suki que você viralizou. Nos Instagram de fofoca. Nos Instagrams do mundo. Cara, tô falando choquei, mano. Fazendo o desenrola e... Joga de ladinho. Virou figurinha no WhatsApp da família. Nossa, uma galera me mandou essa figurinha já. Mano, e é uma coisa que quando eu cheguei eu já falei. Eu quero essa roupa branca dos caras. Já vesti, já rolou uma dancinha. FIFA já repostou, mano. Porque a gente chegou antes da Copa começar. Então a gente meio que foi os primeiros a fazer essas paradas. Exato. Tivemos essa vantagem, é verdade. E aí não sei quantas milhões de visualizações teve isso, cara. Muita gente viu, me mandou mensagem achando que eu enganei a brasileira que tava comigo. Enganamos a FIFA. Loucura, velho. Mas foi ela que enganou, né? Foi ela que enganou, mano. Ela tava naquela preguiça. Ela foi promovida. Eu ia falar, não vou pegar um árabe aqui dançar. Mas com ela também foi meio sem pretensão, tá ligado? A gente foi lá, vamos fazer... Acabou rolando, né, mano? Acabou, né? Dançamos ali e tal. Fizemos uma brincadeira. Pô, legal pra c******. Eu vou pegar a galeria do meu celular aqui que ela diz muito. Tanta coisa. Nossa, já veio uma coisa triste. O que? O gato? Mano, o gato. O gato? A gente vai contar do gato? Vou contar, mano. Vamos contar. Primeira semana da casa apareceu um filhotinho de um gatinho maravilhoso que a gente apelidou ele de... Real. Real, velho. Que é o nome da moeda daqui. E todo mundo, porra, o Real, o Gracinha, bonitinho e tal. O Dedeco adotou ele como um filho. E todo mundo postando story dele, passando, não sei o que. É, o Real tá dormindo, o Real tá comendo. Aí teve um dia que ninguém mais postou a story dele, mano. É. Mano, tava eu e o Pixuto trocando ideia. Eu tava lá no campo. A gente tava olhando ele. Vocês viram a cena do pai? Não, você não tá ligado, mano. Tava eu e o Pixuto olhando pra ele, sendo uma criança feliz. Aí ele lembrou de crianças e começou a contar um monte de história da filha. História da filha, história da filha. Por causa da gente vendo o gato. Aí do nada a gente tá aqui. Aí o Pixuto tá aqui conversando, né? Não sei o que, sarinha, não sei o que, balé, não sei o que. Ei, 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 ei. Sai, sai. Sai, sai. Nossa, ele deu um pulo, velho. Foi. E aí eu falei, que é isso? Aí eu vejo o outro gato que tá aqui, ó. No gatinho, mano. Foi mesmo. Com as garra no pescoço. Mano, loucura essa cena. Gatinho, velho. Mano, uma bad vibe ficou. Mano, então... É, a gente adotou um gato, mas veio um gato grande. Os gatos aqui tomam whey, mano. É. Os gatos é muito grande. Porque é sagrado aqui pra ter um monte na rua. Então os caras não mexem nos gatos aqui. Foi lá, mano, matou o nosso gatinho, mano. Matou o real. Eu nem cheguei a conhecer o real, velho. Mano, sorte sua. Foi tristeza. Foi bad vibe. Foi tristeza mesmo. Foi porque, mano... A gente ficou uma... Que tristeza. Que tristeza. Que tristeza, velho. Depois que a gente foi pra semifinal, né? Que era pro Brasil estar lá. A pessoa ia olhar... Mano, a gente ficou durante, sei lá... Que tristeza. Três horas, a gente já falava... Dan! Que tristeza. Que tristeza, mano. Então essa foi uma das nossas bobeiras. Que talvez perdure por 2023 aí. Vai, 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 vai. É muito legal. Fala aí, você tá assistindo sozinho o vídeo, mano. No três, todo mundo junto agora. É isso. Um, dois, três. Que tristeza, velho. Então é gostoso falar. Bom, cheguei no catar, viu? Dan na piscininha. Tá bom. Piscininha, sucesso, né, Dan? Sucesso, velho. Aprovada com o Dan. Aquecida, mano. Tá calor. De trinta e tantos dias. Eu acho que eu fui trinta e tantos dias. O Dan acorda e dá uma passada na piscina. É, mano? Apenas nada, moleque. O Dan tem um índice aquático muito grande. Cara, eu adoro, velho. Gostoso, quentinho. Teve um dia que eu pulei embriagado e tive uma semi-hipotermia. No outro dia acordei desgraçado da vida. Aí ontem foi outra vez que eu consegui entrar e aí fiquei... Fiquei tudo bem. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas quem sabe, não tivemos pulpares aqui. Que o Paulão pulou até sem camisa, né? Opa! Que isso? Uma raridade, Brasil. De cuequinha na piscina. O que aconteceu, Paulão? Você pulou sem camisa. De cuequinha na piscina. Cara, às vezes a emoção é muito grande. A Copa do Mundo emociona. É de 4 em 4 anos. Cara, a gente vai tentar fazendo uma ordem cronológica, mas a gente vai puxando coisas e vai lembrando. Vai lembrando. Assim, uma coisa que a gente não aguenta mais são as músicas da Copa. Putz! Nossa. E como vai começar o jogo? Paulão que sai. Aí... Por isso que eu lembrei. O Paulo decorou inteiro como é nosso dia. Porque a gente tava com o Caio e o Lô ontem. E é legal a Copa do Mundo, é incrível. Mas só que a gente parecia uns hamsters aqui, porque a gente fazia todos os dias a mesma coisa. Mesmo caminho, mesmo isso aqui, porque, por exemplo, pra chegar daqui, ali, quer dizer, dali, aqui, não dava pra ser reto, os caras colocavam um zigue-zague de grade, mano, e você ficava parecendo um hamster mesmo, aí tinha as musiquinhas, como é que era? É que assim, é todo construído pra ser como se fosse um show, uma experiência única. Só que a gente é muito privilegiado, e a gente deve ver essa experiência que é pra ser única na vida das pessoas, a gente passou todos os dias de copa. Então, é exatamente a mesma coisa, aí começa. Let's get down, let's get down to business. E as luzes piscões. É que trocou. Luzes piscões. Na primeira fase era o cool de play. It's your sky. É verdade. E assim, o p**** puxou f******, mano. Tipo, luzinha aí, assim, o ledzinho assim, na borda do estádio. Muito louco. Mas igual todos os dias. Aguarde na Supercopa dos Ríos 3. É. É. A abertura é algo que vale a gente pontuar também. A abertura foi incrível. Mano, a gente achou que ia morrer na abertura de frio. Ah, foi. Foi o jogo mais frio que a gente foi. Mano, mas assim... Acho que eles passaram a mão ali. Exato. Eu não pergunto. Mas só falando, tamo no deserto. Vamos mostrar que o estádio tem ar condicionado. Malandro. Parecia que a gente tava no... Nossa. Mano, sei lá. Pinguim. Mano, num c**** da foca. Eu nem quis vir de sunga pro bagulho. Quase também. Tá dizendo que... Mas realmente... Deserto, calor, velho. Tá muito gelado, velho. A gente tava conseguindo se concentrar no jogo. Tudo bem que o jogo não tava assim, uma coisa espetacular. Mas a gente não tava conseguindo se concentrar. Tão frio que tava. Seguindo aqui na... Galeria. Na minha galeria. Putz, mano. Infelizmente. Que triste. Mano, mano. Que triste. Eu posso estar enganado no final desse vídeo. Eu vou tentar chegar a uma conclusão. Mas o meu dia mais feliz de Copa do Mundo foi a vitória da Arábia Saudita. Foi, mano. Nossa senhora. Foi o dia. A gente mal sabia que ia culminar no título da Argentina, tá ligado? Que tristeza, velho. Porque assim, foi o nosso primeiro dia de Copa mesmo, né? Viraram o jogo. Ficamos na festa. É isso. Deitei no chão com os árabes. Nossa. Mostrou a roupa. Não mostrou a roupa. Mostrou a roupa. Entendeu? De... Innecessário. Não, mostrou a roupa com os árabes, mano. Vale destacar que o Dan foi o espírito dessa Copa do Mundo. Foi. Foi tipo o Martinelli, tá ligado? Que não... Ninguém sabia que vinha. Sim. É. Chegou. Chegou. E vou dar o crédito aqui. Tiago Souza. Tiago Souza. Eu falei pra ele assim, ó. Palma. 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 Porque eu falei pra ele uma hora assim. Ele tá dando sonhos aqui, cara. Fiz assim de bombeira. Ele falou, faz de novo que eu vou filmar. Eu falei, faz. Ah, depois de... Ele veio com aquele olhar dele, filmou, bombou na 433, não sei o quê. Intimidade, né, mano? Nossos vídeos foram bem. Foram. Teve um seu que foi benzão, não foi... O Richarlison. Que você tinha prometido que ele ia... Prometido, não. Você previu que ele ia fazer dois gols. Eu já previ que ele ia fazer dois gols. Eu vou chutar uns dois a zero. Sérvia, você não vai fazer gol na gente, entendeu? E sim dar os gols do Richarlison, porque ele tá embalado. Teve o da abertura também, vai Brasil. Vai Brasil! Desde o início. Vamos ao Brasil. É verdade. Conversando com os coreanos também, foi muito bom no TikTok. Aí depois que o Brasil ganhou com dois gols do Richarlison, a gente fez a dança do pombo na frente do Luzio. Foi bem, também. Foi no Fantástico. Foi no Fantástico, na Ana Maria. Todo mundo fez. Aí todo mundo fez. Todo mundo fez. Verdade, é. Os caras... O Paulo César de Oliveira, velho. O outro Richarlison, velho. Não tem nada a ver. Teve o meu do Navas também, que foi bem. Os caras foram... Os caras foram... Os caras foram me xingar lá. E é legal contar isso, porque às vezes vocês não sabem. As coisas... Eu tô aprendendo isso também. E aqui, pra mim, foi uma grande escola isso aqui. Viver com esses... A Kif. A Kif. A Kif. Não, mas é verdade. Porque o jeito que eles fazem de ter a ideia, comprar um negócio, pôr uma peruca e fazer, é impressionante, cara. A gente te ensina muito, né? Mas é verdade, cara. E uma coisa que eu aprendi mesmo aqui, de fazer, de não pensar muito. Realiza o bagulho. Realiza o bagulho que, mano, acontece na hora, tem o time certo de fazer. Cara, espetacular. Não, esse do Navas foi muito doido, assim. Foi isso, cara. Mano, eu nem vi o jogo da Espanha. Mais um 7x0 numa Copa do Mundo. É um 7x0. É lógico. E aí eu tava fazendo uma inserção de Nubank, sei lá, algum bagulho assim. E eu tava falando e eu tava errando várias vezes o texto. Tá ligado? Porque eu costumo acertar rapidão, eu tava errado. Aí eu peguei e falei, tive uma ideia. Preciso de uma camiseta, a bandeira da Costa Rica. Pegamos a luva do cara que tava montando a live de Amazon. A Lu fez a luz. O Danilo chutava as bolas. Errou pra c****** as bolas sem goleiro. Dá uma bola lá e também. Então, mano, realmente a Copa traz esse espírito pra gente também, tá ligado? De realizar, de gente junto. E de fazer o bagulho já era. Porque realmente tá todo mundo consumindo. Um dos meus conteúdos que mais bombou foi um que eu falava. Tipo, até quem não gosta de futebol tava assim. Isso é muito doido, mano. Ver o envolvimento do povo brasileiro com a Copa do Mundo de novo, né? Aí teve o Braza, né? Teve a estreia do Braza. Dois gols do Pombo. E assim, todo mundo acreditava muito que ia rolar, né mano? Mano, eu acredito até agora. Tipo, pra mim, na minha cabeça, se jogasse tudo de novo a gente ganhava, mano. Eu ainda tenho essa expectativa, velho. Já tem duas palavras que podem resumir isso. Que tristeza. É isso. Então nem vamos falar do Braza, mano. É, pra quê, entendeu? Mas foi muito legal, mano. Acho que o jogo mais legal foi o Brasil e Sérvia. Aquela felicidade de aliviamos a estreia. O Brasil jogou, vimos o Brasil. Jogou bem. Nossa, mano. Muito legal. E pensar que geral assistindo no Brasil. E o pessoal da sua família mandando mensagem. Parece que você vai jogar, mano. Eu posso falar que, porra, eu, nos cinco jogos da seleção, eu consegui fazer cinco perguntas na coletiva. É um negócio, cara, que pra mim é um orgulho, cara. É, Richardson, pra quem tinha qualquer dúvida ainda, hoje você provou porque que você é a camisa 9 da nossa seleção. Aqui na seleção é o Broco mesmo. Aqui eu faço muito gol. Mas explica o primeiro. Por que que você fez assim? Ah, legal. O primeiro jogo da seleção, eu nem sabia que eu tinha tantos acessos assim, zona mista, coletiva. E eu fui, entrei na coletiva. Cheguei na coletiva, comecei a gravar o áudio pra Rádio Energia 97. Um abraço pro pessoal da Energia 97. Valeu, Sombra. Valeu, Danilão. Grande abraço pro seu shadow. Valeu, gravar o áudio pra eles, na caixa de som. Todo mundo sentado na coletiva, todos os jornalistas, e eu de pele, camisa do Brasil. E os caras quiseram pedir pra fazer perguntas. Que era uma coisa que você via na sua época de produção. Sempre na produção, nos estádios, eu vi os jornalistas fazerem, entendeu? Ficar com o microfone na caixa de som, pra captar o áudio e tal. Ali não tinha ninguém, porque eles já estavam ligados na mesa de som. Então só eu fiquei de pé na caixa de som, pegando o áudio. Putz, cara. Eu vi eles pedindo pra fazer perguntas, eu falei, quer saber? Pedi também, mano. Era o Richardson que tava lá. E pedi, cara. Pedi e o cara da FIFA olhou pra mim e falou, ele... Não é nem um brasileiro, é um cara da FIFA. Era um cara da FIFA, um cara da FIFA, que era francês. E cara, a mina veio com o microfone pra mim, cara... O cara nem tinha pensado a pergunta, ele só levantou o braço. Oi, Richardson, tudo bem? Que pagodinha? Que pagodinha? Eu não sei o que eu te pergunto, cara. Putz, cara. Mete esse trem com a música que tu ia pedir. Não, eu nem lembro que eu perguntei pro Richardson. Mensagem pro povo brasileiro. Não, não foi. Isso foi pro Neymar. Ney, tudo bem? Parabéns pela vitória, pela atuação. Queria que você desse um recado pra torcida brasileira. Só agradecer todo o carinho, todo o apoio que me mandaram quando eu me machuquei. Foi pro Neymar que eu perguntei. E o Teputit também. E o Teputit. Aí a do Richard foi impactante porque ele olhou pra mim e lembrou de mim. Do Pantanal. E aí ele respondeu pra mim com sorrisinho, ele tinha feito os gols. Ele acabou, quando ele desceu, ele veio me abraçar, véi. Ó. Caraca. Só eu. Tinha, meu, mil jornalistas, ele veio me abraçar. Eu saí como... Grandão! Hello. Thank you. Speak English, my friend. É, mano. E aí isso me deu uma gana de fazer a segunda pergunta. Foi pro Cesar Sampaio, a terceira pro Tite, a quarta pro Neymar e a quinta pro Tite também. Porra, o único cara que fez pergunta nas cinco coletivas do Jogo da Seleção fui eu. Palmas para o Danilo. Palmas para o Danilo. Até no espaço. Mas a gente também precisa falar do nosso bullying com o Danilo. Sobre? São muitos. Porque assim, vários jornalistas, vários profissionais aqui estão trabalhando pra mais de uma plataforma. E aí quando vai fazer a pergunta na coletiva, fala, não, eu sou aqui da TNT Sports, da live do Casimiro. Ah, sou da Globo, mas também do Sport TV. Danilo cagou por Desimpedidos. Cagou. Cinco perguntas, não falou uma vez que era do Desimpedidos. Não é, mas eu posso explicar. Eu sou o Danilo do Energia 97. Energia 97. Tite, boa noite, Danilo do Energia 97. Tudo bem, mano. Acho assim, minha adolescência, na minha faculdade, eu ia todo dia ouvindo o Estágio 97. É muito legal, mano, estar com eles. Inclusive, eles deram a maior força pra nós aqui, né? Credencial pra todo mundo. Mano, obrigado pra c******, inclusive. Sempre precisarem da gente, pode contar com a gente aí. É verdade. Muito orgulho, mas o Gustavo fala da Energia e do Desimpedidos, seu babaca. Mas eu vou explicar o porquê. Causou um ciúme, sim, tá, Dan? Tem vergonha de falar que trabalha aqui? Não, é. Porque teve gente que realmente questionou isso. Por que você não falou que era do Desimpedidos? E eu explico o porquê. Porque a Energia 97 tem os direitos de estar na coletiva de imprensa. Então eu precisava me identificar. E o Desimpedidos paga o seu salário, o olerite. O olerite. Que você pagou o leite da sua filha. Sua passagem, sua hospedagem. É a boa, Danilo. Sua p******, seu almocinho de todos os dias. Mais um abraço pro pessoal da Energia aí. Um abraço pro Desimpedidos, camisa 21. Ah, agora vai... É isso. É isso. É isso. É isso. Teve o Fred mais 10 aqui. É o Fred mais 10 em dor? O mais legal é voltar a conviver com o Crack. Junto com o nosso querido Pichulito. Com o Thiago Souza. Com o Paulinho. Com o Vizi. Mano, isso foi muito louco. A gente tá gravando isso aqui. Faltam, sei lá, 3 ou 4 dias pra gente ir embora. E a gente tá convivendo todos os dias com 35 pessoas. Mano, não houve nenhuma desavença. E olha que assim, dessas 35, pelo menos umas 20 são chatas pra c****. Então vamos me deixar baixo? Então assim, milagre. Deixa baixo, deixa baixo. Não, mas assim, não teve nenhum problema, mano. Então é um negócio muito louco, assim, porque a NWB faz um bagulho muito da hora mesmo, assim. A gente consegue integrar as pessoas, consegue fazer com que todo mundo conviva e com que a gente produza um negócio, assim. Então, muito louco. Então, um beijo pra todo mundo lá da casa. Inclusive, a gente tá indo hoje todo mundo sair e ficar loucaço. Comemorado. Grandes histórias teremos depois. Vai tirar o modo Fabio Rabin, mano. O quê, mano? Vai ter só a família Rabin aqui. Primeira vez que eu saio é com 40, amigão. Desfilando. Com 40 pessoas, né? 40 anos. Boa. Voltei pro Brasil. Voltou. Nossa, isso foi inesperado. Foi totalmente inesperado. Foi um negócio, mano, nada a ver. A gente acordou e falou, vamos tomar café. Cadê o Fred? 3 da tarde. O Fred, café. Morreu no quarto. A Emma falou, não, gente. Não foi no Brasil. Fui criticado. Fui criticado por isso. Por quê? Por que você não voltou pra ver a Maitezinha? Só o Fred, que é pai de verdade, que foi ver o Cris? Você não foi ver a Maitezinha? Eu falei, amigão, tem um detalhe aí que eu não tenho, mas... É, não. Teve gente que falou que eu voltei pra ir pra farofa. F***, mano. Ai, Maitezinha. Não tá mais rica. Não, não é possível. Não, e é muito louco. Agora, já que estamos aqui falando de brother, é muito louco. Tipo, mano, eu no meio da Copa do Mundo, não aguentei de saudade do meu filho. Aí eu falei, mano, vou pro Brasil. Conversei, óbvio, não foi assim, né? Eu sou... Trabalho aqui. Tô trabalhando aqui. Falei com a NWB. Cumpriu com os compromissos. Comprei meus compromissos e tal. Falei, cara, vou matar a saudade do meu filho. Mano, inventaram um monte de... Tipo, eu tive que me justificar por um ato de amor. De amor, é. É muito louco. E você entrou no Big Brother? Eu vou mandar um boleto da Qatar Airlines pra vocês, seus f***. Você viu que você entrou no Big Brother também? Hã? Você entrou no Big Brother? Falei, eu fui pra lá pra assinar com o Big Brother. Falaram que foi pra farofa. Mas assim, o negócio legal de falar dessa minha volta pro Brasil, é que assim, mano... Óbvio que eu desejo muito que todo mundo tá assistindo aí um dia viva uma Copa do Mundo. Mas assim, nenhum país do mundo respira a Copa igual nós, mano. Pelo menos... Vou falar de São Paulo lá, mas eu acho que deu pra sentir como um todo, assim. Mano, é muito louco. Muito louco. Fazia oito anos que eu não vi um jogo de Copa no Brasil. Mano, o trânsito, sabe? A galera saindo cedo do trabalho. É verdade. Mano, a galera indo pra bar, bandeirinha no carro, os caras vendendo corneta no farol. É muito louco. Mano, é muito louco, é muito louco mesmo. Então eu assisti o último jogo da primeira fase e o primeiro jogo das oitavas, que foi segunda-feira. Mano, eu fui numa festa do Nojinga lá, que é maravilhoso. Mano, segunda-feira tinha, sei lá, 15 mil pessoas dentro do bagulho, assim. Então, tipo, é muito louco, assim. Então, esperamos que vocês vivam um jogo de Copa do Mundo em loco, mas também valorizem o que a gente tem no Brasil, tá ligado? Realmente, a gente consegue valorizar, que é uma parada única que a gente tá vivendo ali. É uma ótica completamente diferente você estar no Brasil vendo a Copa e tá em loco. É legal pra **** estar aqui, é legal pra ****, mas também é legal estar no Brasil assistindo, porque no Brasil eu via todos os jogos. Eu vou fazer 26 jogos, é que eu perdi vários. Lá eu assisti todos. Lá você viu todos? Lá eu vi todos. É muito louco isso, cara. Eu tava lá, eu vi a Argentina, vi, mano, vi a Holanda, vi os Estados Unidos. E lá é um negócio que vai ditando o dia-a-dia das pessoas, tá ligado? O ritmo do dia, da semana. O ritmo das pessoas, mano. É muito doido. E o Paulão, você falou um negócio, mano, que eu achei muito **** pra cultura brasileira, é um negócio tão forte que a Copa, ela marca lembranças de um período muito específico da sua vida. Sim. Todo mundo lembra de quem era nascido, o que que tava fazendo em 2002, o que que tava fazendo em 2010. Que é nenhum outro país vivo, né? É, a gente não sabe, não dá pra gente falar sobre os outros. Mas realmente pra... Não, mas essa questão até de gerações, tipo, nenhum ganhou em tantas gerações diferentes. É, de verdade. É, de verdade. A gente por ser um país vencedor em Copas do Mundo, marca muito mais. Também deixa a gente mais sofridinho quando perde. Sim. A gente também tá meio mal acostumadinho. Mais ocupado, né mano? É, acha que é facinho, pô, mas assim perdeu pra Croácia. A Croácia, pô. É, já foi terceiro em 98, vice-campeão ano passado, mano, tá tudo bem perder pra Croácia também, enfim. Pode levantar um tema? Pode, lógico. Acordar na casa com uma celebridade que você nunca imaginou que ia estar lá. Aconteceu algumas vezes. Aconteceu algumas vezes. Mano, é verdade. Eu saí do quarto, passei no campo e tava o Dan Stubak lá. Sentado no banco, assim, ó. Como assim, velho? Olha como é especial acordar e tá com o Dan Stubak aqui, velho. Salve, salve. O Porchat foi o primeiro. O Porchat foi o primeiro. O Porchat foi o primeiro. Maravilhoso, inclusive. Eu literalmente acordei, não tinha ninguém na casa nesse dia, não sei o que vocês foram. Você acha que vocês fugiram pra jogo? Aí eu saio e tá já que o Porchat no sofá eu. Saudade daquela época de Argentina que era Javier, Batistini e Juarez. Juarez. Teve um dia que tava dormindo eu e o Dan, né, no quarto. A gente acordou assim, aí alguém abre a porta, tudo c****** de mala, não sei o que. O Maurício Meireles. Falou, gente, desculpa eu entrar agora. Eu falei, mano, tá, velho, entra. Acordei vocês? Aí tipo, isso era, sei lá, nove da manhã, só que a gente vai dormir cinco da manhã aqui. Aí beleza, ele chegou assim, aí a gente, beleza, virou e dormiu. Aí eu acordo de novo e ele tá de cueca roncando. Caralho. Aí a gente dorme de novo, aí eu acordei. Aí eu saio e o Dan, o Jão Santana tá lá fora. Tipo, é uma loucura, é o multiverso da loucura, mano. É mesmo, o Jão Santana. O Jão Santana. É o Jão Santana. Isso daqui não se chama nenhuma entrevista, daqui é um bate-papo sadio e gostoso. A Glenda com as loucas. Tem a Glenda também. Tem a Glenda também. Mano, absurdo, velho. Falando o maior pé de Glenda, do nada. Não, a gente viu bastante, mano, teve bastante aleatoriedade aqui. A gente tava saindo do jogo da Argentina, a Malu vendo os stories do PA, falando que eu passei pelo maior teste de heterossexualidade da minha vida. Porque ele deu uma fungada no meu cangote maravilhoso, o quê? Depois dessa, mano. Aí ele postou uma foto com o Guga, a Malu falou, nossa, eu queria ver o Guga na minha vida. Meu sonho. Apareceu o Guga. O quê, mano? O Picon. O Picon lá em cima, velho. A gente viu a Maísa. A gente é muita gente, né, mano? Mano, a Maísa é cheirosona. Quem queria realmente ver, não viu, né? Cheirosona? Cheirosona, mano. Eu, o Steve, tirei uma selfinha com o Eto'o minutos antes da treta. É verdade. Minutos antes ele chutou a cabeça de um cara. Minutos antes da treta é muito bom. A cabeça de um cara, mano. Ele chutou, mano. Minutos antes. Não é fake news. Eu tirei foto com ele, eu saí... A treta. Filmar. Que burra, velho. É verdade, tá ligado? Bebeto me ligou. Essa história a gente vai contar outro dia. Mas é muito bom. Bebeto ligou pra desabafar comigo, é isso. A gente trocando ideia com os jornalistas da Globo. Luiz Roberto. Verdade. Grafana. Eu tive o maior papo com o Galvão, velho. Me conta o que você falou com o Galvão. Eu não sei. Uma das coisas mais especiais da minha vida, assim. Eu não leio muito na minha vida. Um dos poucos livros de biografia que eu li é o do Galvão, né? Então, pra mim, ele é um puta de um ídolo. Porque, mano, no primeiro jogo do Brasil, quando o Richarlison fez os dois gols, a gente naquele auge daquela emoção e tal, foi embora pra casa maior feliz. Eu juro, tô no estádio, na Copa do Mundo em Doha, eu senti falta de ouvir o gol com a narração do Galvão. Entendeu? Que é um negócio que tá na nossa história, né? Desde oitenta, mano. Pô, desde oitenta. E aí, a gente tava lá no... na... do Education City. Que a gente descobriu que o Palmeiras também já tomou nesse estádio, já. Não sabia, velho. Perdeu o Tigre lá, o jogo do Giniac. Infelizmente, esse é um estádio que eles vão desmontar. Não dá. É isso. Eu ajudo, mano. Se precisar desmontar, eu ajudo. Tá, assim começa. Enfim, a gente tava lá no Education e a gente tinha credencial pra ir lá no Media Center, né? E eu cheguei lá, vi o Galvão. Puto, mano. Puto. Reclamando. Porque o Brasil tinha acabado de ser eliminado, né? Eu falei, pô, o Galvão tá ali, né? E dá um negócio. Porque o Galvão pra nós é o maior de todos os tempos de narrador e é uma das maiores figuras esportivas da nossa geração. E aí eu falei, pô, não sei se eu falo com ele, não sei se eu falo e tal. Porque ele já me cumprimentou em alguns lugares. Eu falei, ah, não sei se ele lembra, né? A gente sempre fica naquela de... Mano, você sabe? Pô, o Galvão vai saber quem sou eu? Aí ele tava meio moscando assim, eu peguei piso. Tá ligado? Todo um enzo, assim, ó. Aí ele... Sorriu, tá? A gente tava indo embora e eu falei, mano, vou falar com o Galvão. Aí eu fui e contei essa história do Richardson pra ele e eu falei, pô, eu não sei se você volta pras outras copas e tal, mas eu queria contar pra você essa história porque realmente me faltou algo. Então, tipo, pô, parabéns por tudo que você fez. Aí ele, você é fera. Você é bom, muito obrigado, tal, não sei o quê. Aí ele, senta aí, Fred, senta aí, Fred. Vamos falar sobre o jogo. Começou a desabafar sobre o Tite, sobre o jogo, tá ligado? O que que errou? Sai o gol da Argentina nele. Olha lá. Gol da Argentina. E tipo, o cara que ensinou nós a odiar a Argentina, tá ligado? Quando a gente tava indo embora, ele falou, Fred, posso tirar foto com você? Falei, p***, Galvão, vamos lá. Óbvio, velho. Fui lá e tirei. Falei, porque agora a gente tá na mesma. A gente tá na internet, a gente tá lendo. Mano, muito legal, velho. Então, pra mim, eu falei, pô, Galvão, posso tirar também? Ele falou, pô, ó lá. Muito fera, mano. Muito fera, assim. E os momentos inesquecíveis pra mim, assim, na... Já a nossa história de narrador foi ter o prazer de ver o Luiz Roberto chegar pro grafite no momento de quinta série e falar, e aí, grafite, tu mama? Tu mama? Tu mama? Tu mama? Mano, eu nunca vou esquecer. Exatamente, tu mama. E aí, grafite, tu mama? De todas as pessoas, assim. É, felizão. O Luiz Roberto é uma das pessoas mais legais da gente. Que cara legal, velho. Ele é muito fofinho, velho. Eu quero ver um vídeo com ele, mano. Sabe de quem? Eu quero ver você, ó. Sabe de quem? Gonçalo Ramos. Porra, é brincadeira. Tudo bem? Tudo de você. Maravilhoso. Que história, né? Obrigado. Que gostoso, velho. É. Ele é uma pessoa gostosa. Ele é gostoso. Ele é um cara, mano... É uma pessoa gostosa. Que, mano... Que energia f***, velho. Muito f***, velho. Outra coisa engraçada que foi também, pra mim, parecido, mas... Tamo chegando no jogo do Brasil. Caio Ribeiro olha pra mim e fala, é o velhaço. É verdade, mano. Eu falei, o quê? Simplesmente. Ah, velhaço. Lá em casa, os meninos te adoram, viu? Ô, João, vem aqui. Jogo da seleção e tem crack, né, mano? Aqui. Olha o Caio aqui. Que prazer encontrar vocês aqui no Qatar, gente. Vou chamar os moleques e falei, c***, o Caio Ribeiro, velho. É verdade, velho. É que a gente teve esse papo num jantar, assim... Loucura, velho. Falando... Pô, os caras que a gente admirava e assistia hoje em dia, a gente faz parte do grupo, tá ligado? É. É muito louco. Aí o Paulão. Desabafou. Como é que foi seu desabafo, mano? E quando eu alcanço um negócio f*** na minha vida, eu sempre tendo a colocar ele mais embaixo. Tipo, se eu conseguir é porque, tipo, a Copa do Mundo tá de brincadeira. Tá aceitando qualquer cara, mano. Até nós vem agora. Você rebaixa o negócio. E é isso. E com os caras também, entendeu? Pô, os caras tá aqui, mano. Que fase da carreira dos caras, mano. Tô aqui com a gente, mano. Não, não é. Terapeuta de todo o Brasil, por favor, entrem contados. E pra finalizar o Encontro Maravilhosos, esse tema, uma família portuguesa que nós encontramos no jogo também. Que espetacular. Uma família. Pai, mãe, filhos, namoradas vieram falar comigo, com o Paulo. Um abraço pra Portugal. Não, não encontramos não. Olha a loucura. Eles gritaram. Eles foram num estádio que eles não tinham ingresso porque eles sabiam que a gente ia na expectativa de tentar encontrar a Eudan. Caralho. Que loucura, cara. Encontraram, vieram correndo. Velhaço. Não é que eles falam o sotaque deles? Velhaço. Pegaram por graças. Glute Fischer. Velhaço. Mano, maravilhoso. Então um beijo pra todos os portugueses que acompanham a gente aí. Que ficaram bolados com a gente torcendo pro Marrocos, né? Mas é que a nossa tendência é torcer pro mais fraco sempre. Exato. Por isso que a gente não torceu pra Portugal. Se o Cristiano ganhasse, e fomos no jogo pra ver o Cristiano jogar, né? Lóbio. A gente foi ver ele jogar. Isso foi o Thiago Souza que filmou também. Maurício Meirelles falou que o vídeo chorando viralizou na China. Tipo, mano, tem uns aplicativos chineses, sabe? Uns Tik Tok que a gente não conhece. Tá lá eu chorando do vídeo que o Thiago filmou no jogo do Cristiano. O Neymar chorando porque o Cristiano Ronaldo... Neymar chorando, mano. Temos que falar do Neymar? Tem de uma era, né? Temos que falar do episódio Neymar. Mano... Neymar! Neymar! Tchau, Tchau, Neymar! Neymar! Parece que a gente pagou os caras pra passar aqui e chamar ele Neymar. Mano, eu devo ter tirado, sei lá, 600 fotos durante a Copa do Mundo. 30% foi como o Fred e 70% como o Neymar, mano. Os gringos batem o olho e pegam e falam, é o Neymar. Impressionante! Mano, mas assim, é um negócio que o brasileiro não tem isso, né, Bianchinha? Eu fico impressionada, né? Nem de confundir, não. Porque às vezes a pessoa confundia pelo naipezinho, o jeito de se vestir o cabelo. Eu fico impressionada que o Brasil foi eliminado e a galera acha que o Neymar tá de rolê, pô. É, mano. Tá aqui, não tá. Tá aqui, não tá. A gente foi comer... Qual foi o jogo? Depois da semifinal, quando o Croácia e a Argentina... Foi, foi, foi. Os caras veio, tipo... Aí o Fred virou ele... Ah, no, no, no. Tipo, eu acho que era o Neymar. Mano, o moleque veio aqui assim, ó. Tá jantando eu, a Bianchinha e a Maluca. Chegou no que eu virei ele. Oh, sorry, sorry, sorry. O cara achou que o Neymar tava no Outback. A Croácia e a Argentina tava o Neymar no Outback lá. É isso que mais me choca. O cara achou que o Neymar tava no Outback, pô. E a pessoa, às vezes, acha que eu não ouço, tá ligado? Eu tô no banheiro, o cara que tira os papéis, ele fala, Neymar. Fala baixinho. Fala pra ele mesmo, mano. Neymar. No jogo da eliminação do Brasil, eu tinha esquecido minha credencial e o meu passaporte no bagulho da revista. Eu tava voltando. Mano, um cara com a camisa do tafarel, um gringo, me agarrou. Ele meteu um saque que é dele. Mano, pegou ele. Neymar, Neymar. Mano, no jogo do Brasil, ele achava que o Neymar tava do lado de fora. Pô, rapaziada, era hoje. Tipo, porra, mano. Pura, velho. Os caras loucos, velho. Loucos, mano. Uma das mais loucuras que eu vi aqui. Foi mesmo. Foi maravilhoso, velho. Ah, negócio legal aqui. O Dan zerando o Playland aqui do bagulho. Mano, bom dia. Puta. Mano, que isso, velho. Não, foi uma história, mano. Conta aí, Dan. A gente foi no shopping passear o Diego Sem Jogo e o doido do jogo aqui falou, vamos jogar? Pô, vamos jogar. Vamos no Playland aqui. Como é que chamava? Gol do Holandia. Vamos jogar, maquininha e tal. Falei, pô, vou jogar na maquininha. Maquininha da roleta, velho. Acertei o negócio logo de cara lá. Segunda. Gente, precisamos ter uma Olimpíada pra colocar o Dan. Sério, assim, eu, mano, sou o doido do jogo. Pá do basquete, lá da porrada, da marreta, os c******. Mas jogo de veio. Tava ganhando. Mano, mas jogo de apertar botão. Eu nunca vi algo parecido. O cara é um fenômeno. Tipo, tá aqui, você tem que apertar o botão na hora exata. O Dan, mano, é infalível. Apertei. Nunca vi isso, mano. Aí tinha um cara atrás, funcionário, que ficou feliz pra caramba já, né? Ficou feliz pra c******. Com olho de vidro. A gente falou que parecia que a gente tava num filme do Adam Sandler. E tinha uma outra funcionária que fica com os brinquedos ali. Putaça da vida. Suzana, né? Suzana. Não sei se ela tava de mau humor. O cara não gosta que alguém ganhe. Ficou brava já com a gente. Que eu ganhei aquilo lá. Tinha uma outra máquina com uma bexigona. E eu falei, vou estourar essa bexiga aí, mano. Fui no dedão, pum. Encheu. Quando nós olhamos um pro outro, estourou a bexiga. Mano do céu. Abriu um portal estranho nesse momento. Começou uma loucura, velho. Que estourou o parque e ficou diferente, tá ligado? Tipo, o cara do olho de vidro tava assim, ele pegou, ajeitou o olho e olhou assim ali. Look guy! Look guy! Look guy! Mano, começou a sair ticket da máquina, velho. Não, eu achei que o ticket vinha do Paulo até a câmera, vai. E fui ali fazer uma graça. Quando eu cheguei ali, não parou mais, velho. Começou a juntar ticket, começou a juntar ticket, juntar ticket. Chegou um grupo de seis ganeses. Ganeses, mano. Os caras de Gana. Começaram a ficar em choque, velho. E ajudar a gente a recolher o dinheiro, os tickets. Fica festa, que dia legal, velho. Seguranças vieram, a mulher ficou bravaça. Seguranças? Mas aí o ticket deu em quê? Um trident. Não. O Ganeses estourou, mano. Eu também achei. Eu falei, mano, nesse final vai ser aquele... Mano, tirou 1.500 tickets assim. Um bagulho que eu acho que nunca aconteceu na história do parque aqui do Catar. E aí, mano, depois que acabou uma fila com sete Ganeses, liderado por Danilo Soto. Começaram a andar no parque. É isso, mano. E chegaram lá na ponta e colocaram o negócio. E aí ele começou, Maitê. 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 Os Ganeses cantando Maitê. Pegou uma boneca pra Maitê. Não, peguei quatro pelúcias, cara. Quatro pelúcias, uma bolinha. Saberam que sobrou um troco, peguei uma bolinha. Tudo pra Maitesia. Mano, dia maravilhoso. Dia maravilhoso. Puta, que diversão, velho. Três comemorações. Pichuto fez aniversário na casa. Paulinho. Paulinho fez aniversário na casa. E hoje estou fazendo aniversário também. Então, durante a Copa do Mundo, de 35 pessoas, três comemoramos aniversário na casa. Uma delícia, né? Verdade, mano. Fizemos festinhas para todos e tal. Um bom motivo pra fazer festa. Verdade, mano. E teve bastante festa, mano. A gente deu uma boa chapadinha no globo aqui também. E assim, mano, p***a, velho. Que momento, mais uma vez, viver uma Copa do Mundo, né, cara? Né, Bianquinha? Como é que foi a sua experiência? Cara... Era algo que você sonhava? Mano, não. Porque nunca pensei que pudesse acontecer. A gente só sonha algo que a gente acha que vai conseguir realizar um dia, né? Então, tipo, os meus sonhos, eles são meio que escadinha. Quando eu realizo um, o outro é um pouquinho maior. Então, tipo, eu nunca sonhei em estar numa Copa do Mundo. Nem como, tipo, vou lá pra torcer apenas. Nunca pensei. Você se f***a agora, hein? Me f***a. Pra subir a escadinha aí da Copa do Mundo. Me f***i agora. O que que vem depois de uma Copa do Mundo, tá ligado? Então, tipo, foi p***a. Foi uma coisa que eu não pensei que eu viesse quando começou a rolar assunto de Copa do Mundo no trabalho. Falei, mano, não vou ficar no Brasil e também pra mim tá ótimo porque é isso que vocês falaram. Viver uma Copa do Mundo no Brasil é muito bom. É, tipo, é um clima único. Todo mundo tá junto. A gente que gosta de futebol não tem isso com todo mundo. Todo mundo é rival no futebol. Tipo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, todo mundo é rival. Na Copa do Mundo, não. Junta todo mundo. Todo mundo é uma pessoa, só que é Brasil. Tava com esse pensamento. E aí, quando eu soube que eu ia vir, voltou a Bianca lá de 2017, que criava conteúdo pra internet. Ela nunca queria imaginar isso. E foi muito f***a estar aqui. Foi desafiador. Eu não pensava... Nos primeiros dias, nos primeiros jogos, que não tinha nem o Brasil estreado ainda. Falei, mano, não vou aguentar. Vai chegar o final da Copa e eu vou estar destruída. Vai ter um dia que eu não vou conseguir levantar da cama. Mas eu consegui. E é isso. Foi muito bom ter vindo. Foi muito gratificante. Eu vou poder falar pros meus filhos que eu vi uma seleção africana chegando pela primeira vez na seleção. Vem, 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 faça foto. É o Neymar. É a história, mano. É o que, mano? Neymar. Sim. Deixa eu dizer pra nós. Neymar. 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 Imagina os caras postando na internet. Rodrigo Neymar. Se o Neymar permitisse marcar a foto, poderia ter saído lá. Poderia ser um feed meu inteiro. Mas Bianca, eu posso falar que você deitou nessa Copa do Mundo, mano. De verdade. Eu vi de perto ali suas reações no estádio. Tipo, a sua persona, que de fato é como você vive durante o dia. Exato. A nossa xingada, a nossa xilicada reclamando. Foi maravilhoso. Então, mano, muito da hora que você estava aqui com nós pra caramba. Então, pô, certeza que isso aqui fortalece muito mais pra gente estar cada vez mais junto lá no Brasil. Então isso é muito louco, mano. Verdade mesmo. Parabéns demais, demais, demais. Obrigada, obrigada. Arrasamos, galera. E você, Dandan? Cara, pra mim, engraçado, né? Como a Bianca, você teve quantos anos? Vinte e cinco. Vinte e cinco. E eu estou fazendo quarenta. E é uma sensação muito parecida, né? Porque a primeira Copa, tanto dela quanto a minha, eu trabalho com futebol há vinte anos. Já falei isso muitas vezes. Era um sonho estar aqui. E foi muito mais do que eu imaginei. Falava pro Paulo, puta, eu vou nos três, quatro joguinhos? Ele falava, não, você vai mais. Você vai mais, relaxa. Há vinte e seis jogos longe da minha filha, longe da minha esposa. Mas realizando um sonho muito grato, muito emocionado, muito feliz de estar com vocês. De estar perto, com uma equipe maravilhosa. A gente percebe como a gente não faz nada sozinho, rapaziada. Eu também. Nada a gente faz sozinho. Obrigado. Quase! Quase! Chorou! Era mais uma palavrinha ali. Você, Paula, sou. Mano, é, eu também. Eu dividi muita coisa com o Dan, porque a gente chegou antes, né? E ficou no Quase, então ficou muito próximo sempre. Então, assim, também, mano, quantas incontáveis vezes eu chorei nessa viagem por motivos, assim, loucura, mano. Eu nem fui na abertura. Na van, eu chorei o caminho inteiro, mano. Só de ver o estádio, eu chorei o caminho inteiro do bagulho. Nem entrei. Tipo, aí quando eu entrei, foi outro choro. Quando o Brasil estreou, mano, chorei copiosamente. Quando o Brasil perdeu. Aí, assim, quando alguém fazia aniversário do Paulinho, a família manda vídeo. Chorei pra c******. Tipo, o bagulho mexe com um negócio em você, mano. A gente chorou, a gente se abraçou e chorou no quarto. É, mano. Pelado. 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 Não, mentira. No banho. No banho. Um verdadeiro Big Brother, né, galera? Mano, loucura de emoções, realização profissional, realização pessoal. Eu posso ir nunca mais em nenhum jogo de futebol. Ninguém vai me tirar que eu vivi uma Copa do Mundo. Não é que eu fui em um jogo de Copa do Mundo. Eu vivi uma Copa do Mundo. Exato. Mais do que, mano, em jogo, a gente tá aqui. Eu aprendi também, que assim, você tava falando da pergunta na coletiva, né? Que às vezes não é uma pergunta... Sim. Ah, é uma pergunta tipo, como você tá se sentindo o Richarlison? Mas tem que ter alguém pra perguntar pro Richarlison como ele tá se sentindo pra ele falar. Tá ligado? E a gente tem a oportunidade... Não é que a gente viralizou também muitas vezes, porque o nosso conteúdo era muito diferente do que todo mundo pensava. Mas era... A gente tava aqui, no lugar da parada. Fazendo, né? Onde tava acontecendo. No estádio. Entendeu? Então assim, a gente tava no centro do mundo. Em quantos lugares viram a nossa cara? Minha irmã mandou mensagem tipo, e aí, famosão da Copa? Falei, mano, quem? Porque a gente vai voltar e a gente vai ver uma coisa que a gente não tá ligado. Sim. Tá ligado? Que é tipo, como foi a repercussão lá. Porque a gente vive muito no nosso feed, nas nossas coisas, a gente vê muito dos impedidos. A gente não sabe o quanto de bolha que estourou. Então é isso. Eu também. O vídeo que a gente fez do Round 6 lá com os coreanos. Página turca, página chinesa, página francesa, com a 3-3. Mano, bizarro isso. Página ba... Loucura. Esse vídeo que eu fui no shopping e a mulher falou assim, Brasil? Aí eu, sim, ela, eu vi um vídeo de você dançando a música do Richarlison. Falei, você mora aqui? Ela mora, eu moro tem muito tempo. É? Falei, gente, olha que loucura. Eu sou do Brasil, um vídeo chegou pra mulher que mora aqui e ela me reconheceu por causa do cabelo. Um turco também na rua. Ah, eu vi que vocês tão fazendo os vídeos de perguntar pra não sei quem, quem que vai ganhar. Loucura, hein? Esses vídeos que a gente faz no Desimpedidos, shorts, mano. É muito doido. E o mais satisfatório, mano, é você ter o feedback das pessoas que tão assistindo, dos seguidores, dizendo que a gente tá representando vocês aí, cara. Isso é muito legal. De saber que a gente tá conseguindo transmitir o que a gente tá vivendo aqui. Muita gente não tem a possibilidade de estar numa Copa do Mundo. E a gente conseguir transportar isso pelo celular, pelo story. Putz, cara, é gostoso pra c******, cara. O jogo entre Marrocos e França é uma bobeirinha, assim. Mas, mano, é um negócio que me ensinou muito. Porque, realmente, é muito louco como a gente aprende o tempo todo e com as mais variadas pessoas e de todo lugar do mundo, entendeu? Tipo, aqui a gente pode falar, mano, tá ali onde tá todo mundo, todo o mundo. Tá lá, tá aqui, tá ligado? Tá muito louco. E o tiozinho colombiano lá pegou e falou, você falou, mano, a Colômbia nem veio pra Copa. O que você tá fazendo aqui? Porque eu amo futebol, velho. Tipo, hoje, agora, os olhos do mundo inteiro estão aqui onde a gente tá. Mas a Colômbia não está... Não, não está a Colômbia. Mas estamos os que amamos o futebol. O futebol une o mundo. Exatamente. Mano, isso é muito louco também. Me arrepia, Dan. Porque, tipo, é muito louco a gente viver isso, tá ligado? E a gente ter essa oportunidade pra gente traz uma gratidão muito gigante, assim. Até fiquei emocionado com a declaração do Paulo porque, realmente, é muito doido, assim. E pra mim ainda passa mais um baita do filme por fazer parte desde o comecinho lá dos Impedidos, né? Óbvio que eu não tava em 2013 quando o canal foi fundado. Não tava em 2014 quando o canal estourou com os memes da Copa. Oi, moleque. E aí, mano? Tranquilo? Tô aqui no meio do bagulho mó emocionante, pô. Eu? Sou eu, Neymar? Que bonitinho, mano. Que da hora, mano. Você vem e pensa que não, mas é o sonho do moleque, mano. É da hora, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá te zoando, mano. Tá me zoando esse moleque. Tá te zoando, mano. Tá ficando emocionado com o moleque traíra. Thank you. See you. Mas voltando assim, tipo, eu não tava no começo do canal, né? Tipo, foi a Copa do Mundo que tem muito a ver com os Impedidos, lá dos memes, com o Igor Benini, com o Thiago lá atrás. Com, mano, com toda uma galera, pô, que a gente viveu em 2018, que eram poucos influenciadores que estavam lá e hoje em dia, mano, tem o que, sei lá, 70 influenciadores brasileiros aqui. Então, tipo, é de uma semente que a gente plantou lá atrás. E, cara, é muito louco, dá uma satisfação muito grande. Um orgulho muito grande da gente fazer parte da história do esporte mesmo, sabe? Assim, tipo, ver o Casimiro transmitindo uma Copa do Mundo. Ver o Chico narrando uma Copa do Mundo. Entendeu? Um negócio muito f*** que a gente tem nosso dedo lá, então a gente tá fazendo parte da história, a gente tá fazendo o negócio mudar, a gente tá fazendo o negócio acontecer e tá transformando o esporte cada vez mais democrático. Então, pra gente aqui, p***, mano, é só agradecer, velho, de verdade, assim. A gente até brincou com vídeo de luto, não sei o quê, que tava triste e tal, mas pode ter certeza que a gente valoriza muito e é muito feliz de estar aqui. Quando vinha a taça lá, eu... Às vezes, por mais que a gente estivesse cansado, mano, todos os jogos me davam uma gratidão, mano. Um bagulho de tipo, c***, mano, tá o mundo inteiro parado pra assistir isso. Quer dizer, tipo, mano, quantas pessoas tem no mundo e eu tô dentre as 78 mil pessoas que tiveram a sorte, o privilégio e o mérito de estar aqui, tá ligado? Então, mano, então realmente... E a gente fica muito feliz com isso que o Dan falou, que é representar vocês aí. A gente deseja muito de coração que vocês vivam uma Copa do Mundo in loco, mas enquanto vocês não vivem, a gente faz questão de mostrar todas as emoções pra vocês e a gente sai muito orgulhoso, né, time? Muito orgulhoso. Um beijo pro Bira, pra Marília, pro Chico, pra vocês todos aí. É isso, mano, tamo junto. Então falamos pra nós mesmo, mano. É isso daí, palma pra toda a equipe que fez com que isso fosse muito possível. E é isso, 2026, tamo de volta aí. A gente ainda vai fazer a cobertura de um hexa ainda aqui. Fechou? É nóis. Não vamos largar o osso enquanto não acontecer. Partiu hexa. E... 3, 2, 1, 3!